Asneira Pod Mas ficou no padrão Bom, então galera Hoje a gente tá aqui com um tema Que inclusive já foi um post Lá no blog Que eu escrevi há alguns anos atrás Sobre o Kurt Cobain O vocalista do Nirvana Conhecido também como vocalista do Nirvana Eu fiz esse post lá Pra gente meio que celebrar O aniversário de morte Não é celebrar porque aparece uma parada alegre E não é Mas é só pra lembrar É só pra lembrar mesmo dele E eu fiz uma playlist lá De algumas músicas que eu acho bem legal E hoje aqui a gente vai falar um pouco Sobre ele O que a gente curte A vida dele Da banda Musicalmente e etc Então bora lá pra falar sobre Um dos maiores vocalistas De rock ou de qualquer outro Tipo de música Que a gente já tivemos aqui Nesse pequeno ponto Pálido azul Que a gente chama de terra Ô Elvis Quer ver? Quero primeiro Começar com uma pergunta Tá bom? Quando é que foi que você teve Contato, cara Com alguma música? Qual foi o primeiro contato Que você teve Com alguma música do Nirvana? Cara, não lembro Porque faz muito tempo Eu já comentei isso Em outros podcasts Acho que de música Que a gente falou Que o Nirvana Foi o primeiro CD Que eu comprei Foi o primeiro CD Que eu comprei Então eu tinha Nessa época Eu já era adolescente Já Tava aí pelos 15 anos Mas eu já Ouvia já Nirvana E referências Assim Quando eu era mais novo Eu já tinha ouvido Outras músicas Por exemplo Come as War Ou os meus Lights in Spirit Anteriormente Até na pré-adolescência Que eu comecei a curtir Rock Eu já curtia o Nirvana É que na época Eu não tinha condições De comprar Disco Nem CD Que eu não trabalhava E tal Mas eu já curtia Nirvana Eu já curtia Guns N' Roses Já curtia até Beryl Menso na época Já da pré-adolescência Eu tive muita Influência De colegas De escola Só que por exemplo Eu era da Sétima ou oitava série Alguma coisa assim E a gente fazia Educação física Com o pessoal Do terceiro ano Do segundo grau E coincidentemente Um cara da turma Do terceiro ano Lá Ele era um amigo Meu de infância Que morava na minha rua Então acabava que Sempre quando tinha Alguma aula De algum esporte A gente chamava O time e tal E acabou que ele tinha Um colega lá Que curtia muito Rock também E a gente trocava Muita ideia E acabou que aí Já comecei Já ter esse fluência Da galera Da Nirvana Guns Meryl Mensa Silverchair Spirit Jam Bem essas bandas Mais um grunge mesmo Você diria Não é isso Não é esse estilo É Mas tipo assim Naquela época Eu lembro que eu era O único da sala Que curtia esse tipo de música Então Na minha escola Era um pouco contrário O pessoal Não curtia muito Música boa Infelizmente Mas mais ou menos Nesse tempo Também Na verdade Meu primeiro ano Segundo ano Mais ou menos Do ensino médio Eu tive Eu tive o caminho contrário Na verdade Eu tive o primeiro contato Com bandas de death metal Então comecei a ter contato Com Of Talamia Essas bandas de Esse death metal Sujo mesmo Sabe Esse cultural E com o tempo Eu fui Por assim dizer Amenizando O meu gosto Não que essas bandas Fossem ruins Mas eu fui Buscando Um rock Um pouco mais melódico Então eu passei Por Of Talamia Of Talamia Que fala a verdade Depois Fui um pouco Pro Black Sabbath Foi mais melódico E depois Eu passei A explorar Outros estilos Aí eu comecei A ouvir Guns N' Roses No século X E do Guns N' Roses Eu comecei a ouvir Nirvana Eu lembro que a primeira música Que eu ouvi Inclusive Assim Vou comentar mais pra frente Porque Mais uma das minhas preferidas Foi aquela About Your Girl About Your Girl Sim, sim É muito boa mesmo About Your Girl Cara Do primeiro álbum dele E assim Eu fiquei maravilhado Porque Ele O Kurt Cobain Ele sempre teve Uma Como é que eu posso dizer Ele sempre teve Um apego muito grande É uma gravação mais pura Então ele Na hora que ele Gravava Ele não tinha muita edição No estúdio Era praticamente aquilo Especialmente Nos primeiros álbuns dele E a voz dele Não mudava Você já percebeu A voz dele no show ao vivo E a voz dele Numa gravação Cara É uma das poucas É um dos poucos músicos Que eu consigo falar Pra você Que a voz não muda A música dele não muda Ao vivo E na gravação O Kurt Cobain É Definitivamente É um dos maiores ícones Aí Da música E do Do rock Assim né Cara Você pode Perguntar Pra pessoas Que não curtem rock Quem quer Nirvana Quem quer Kurt Cobain Ou ele sabe Quem quer Kurt Cobain Ou sabe Quem quer o Nirvana Tão relevante Que a banda é Eu tenho CDs Até hoje Eu tenho o Inútero Eu tenho o MTV Unplugged Eu tenho o Nevermind Que foi o primeiro CD Que eu comprei E eu tenho aquele Nirvana Aquele especial dele Sabe Que é tipo um compilado The best of Tem aquela música You know you're right Sim sim Eu sei qual que é Esse aí se eu não me engano Ele foi lançado Até após né O falecimento do Kurt Bem após Bem após Esse CD Ele deve ter sido Ele morreu quando Foi em 94 né Deve ter sido Pelo menos aí Uns 10 anos Depois da morte dele Pois é Eu tive contato Com Algumas Fitas né Que ele Que o Nirvana Gravou Fita demo mesmo né Essas primeiras bandas É Assim Hoje eu acho que Não é uma coisa Uma prática muito comum As bandas gravarem Demo Porque ficou bem mais fácil Elas apresentarem O seu produto né Com Spotify E tudo mais É hoje É mas o A questão da fita demo É você gravar em casa E apresentar Para um estúdio né Uma gravadora Alguma coisa assim É Hoje em dia cara Você Com o celular Você faz Grava uma música Sei lá Então Hoje está bem mais fácil Que antigamente Bem mais fácil Aí eu tive contato Com uma dessas fitas Inclusive eram Algumas músicas Vieram aparecer No álbum Bleach E cara Eu te falo A voz do Kurt Era indescritivelmente A mesma Incrível Até na demo A gente tem demo De outros discos também De outras bandas Tipo System por exemplo Onde você ouve a voz Do Serge Se não me engano Você me perdoa Eu acho que é esse cara Que é o vocalista O Serge E a voz dele está Literalmente diferente A uma outra voz A uma outra banda Você ouve No Nirvana não Era a mesma banda Então eu acho que vale Muito a pena A gente contar Um pouco da história dele Pois é Você sabe que ele foi De origem escocesa Na realidade Mas ele nasceu Nos Estados Unidos Ele nasceu nos Estados Unidos Isso mesmo Mas a família dele Foi de origem escocesa Ele nasceu mais ou menos Em 1967 20 de fevereiro de 1967 E ele teve Como é que eu posso dizer Ele nasceu numa época Nos Estados Unidos Onde o que estava Mais em alta Era aquela onda Dos Beatles ainda Para contextualizar É só para contextualizar O que que tinha Em 1967 Nos Estados Unidos Os Beatles Estava crescendo Um movimento muito grande O Rolling Stones Essas bandas Da Inglaterra Estavam vindo muito Para os Estados Unidos Ele nasceu mais ou menos Nessa época E o que acontece Esse cara Ele tinha uma sensibilidade Artística Muito grande Ele tinha Ele já Se interessava Por outras coisas Pintura Esse tipo de coisa Só que Com a música Ele encontrou um jeito De extravasar O que ele sentia Por isso que as músicas dele São um pouco mais tristes A letra Bem melancólica O álbum Nútero Pega aquela música Hot Shape Você vê o clipe Daquela música Você até é doido Você fica até triste Porque o clipe Ele é muito cabuloso Cara É muito cabuloso É porque Na realidade Ele tinha um drama Familiar muito grande Né cara Muito cedo Os pais dele Separaram Então Eu já tive Experiência De passar com os pais Separados Quando você é criança Não é muito fácil Né Você Vê os seus pais Separando ali É uma mudança É porque Na verdade A maior dificuldade É se adaptar Aquilo Quando Os pais Separaram Foi um momento Muito complicado Da vida dele E assim Como todo pai Que separa Cada um Vai tentar Seguir o seu lado Ele sentia um pouco Desse abandono Cada um Estava indo Para um lado Ali Para uma família Diferente E ele mesmo Estava ficando A merced De seus Como é que eu posso dizer De seus próprios problemas Né O que acontece Esse cara Ninguém é perfeito Né Obviamente E todo mundo Já sofreu bullying Alguma vez Na escola Já praticou Ele não foi diferente Na fase da adolescência Dele basicamente Praticava muito bullying Na escola No entanto Isso viria A voltar contra ele Que Ele mais pra frente Ele teria um amigo E esse amigo Seria gay Ele andaria com esse cara E por causa disso Ele sofreria bullying Você percebe Como é que Preconceito É uma coisa Característica Tá ligado Isso inclusive Influenciou Algumas músicas dele Durante um tempo Ele teve uma Como é que pode dizer Ele frequentou Uma religião Interessou bastante Pelo budismo Tanto que Dizem que Segundo a lenda O nome da banda Nirvana Veio a partir disso Veio O Nirvana A palavra Nirvana No budismo Significa Quando você desapega De tudo que é material É o desapego total Quando você assume Total Controle da sua mente Então se você quiser Pensar em nada Você não pensa em nada Esse é o Nirvana E ele tirou esse nome Pra banda Ele se interessou Muito pelo budismo Ele estudou isso E terminou pegando Ele achou interessante O conceito E é esse o significado Do nome da banda Nirvana A banda foi formada Em 87 Inicialmente Como a gente Estava comentando Ele tinha Bastante referência Punk Que ele tinha Muita influência Dessas bandas Punk Principalmente Inglesas Sex Pistols Teve bastante Teve Velvet Underground Teve Stug Acho que é Stug Sei lá E outras bandas Também De outros estilos Até Beatles Ele teve Iggy Pop Jimmy Hennepin David Bowie Então ele teve Bastante influência Nesses caras Pra montar o Nirvana Que acabou que Depois de algum tempo Ele acabou que Mudou o estilo dele Pra um estilo Bem novo Que seria o grunge Eu não sei se Foi ele que criou o grunge Mas foi ele que consolidou O estilo Pelo menos Na realidade Ele foi o cara Que levou o grunge Ao conhecimento maior Por que eu digo isso? Na época ele começou Com o Punk Uma banda Puramente Punk Você até percebe Nas fitas As gravações Demo dele Que ele tinha Uma batida mais Punk Algumas músicas dele Você percebe Que tem um pouco Dessa batida Sabe? Esse Isso vem da música Punk Ao mesmo tempo Estava nascendo Uma vertente nova Do Punk Que era Você me perdoa Eu não vou lembrar O nome agora Mas era um punk Depressivo Não é emo Mas era um punk Que a letra era Muito pesada Muito triste Ele pegou o melhor Dos dois mundos Pegou essas referências Que ele tinha Então ele pegou Um pouco de The Beatles The Stoops Who I Am Jimi Hendrix Por incrível que pareça Ele pegou uma outra banda Vale até comentar The Dead Kennedys Ele pegou Um estilo deles E trouxe Pro Pro seu próprio estilo musical Então ele consolidou Ele Ele pegou O grande Que tava numa época Como é que eu posso dizer Como se ele tivesse Um diamante Sendo lapidado Entende? Ele trabalhou Esse diamante E consolidou O grande Como a gente conhece hoje Mano Quando ele criou A banda dele É claro que Nos primeiros Assim Como toda banda Em início Naquela época Na década de 90 Mais ou menos Ela começa mais underground Então a banda dele Ficou mais famosa No meio underground Do que No meio crítico Até mesmo porque Imagina Elvis Você tá na época ali Mais ou menos 87 pra 90 Ouvindo lá Música punk Que era O movimento Que tava acontecendo Nos Estados Unidos Em especial Era Tipo assim Além de ser um movimento político Tinha esse movimento musical Punk Que você tava lá ouvindo punk De repente Você ouve aquele Primeiro álbum deles Bleach Que Você vai Você vai perceber Que a mudança É totalmente drástica Inicialmente Você é estranho Você é estranho Porque você está ouvindo Na época Aquilo é Totalmente diferente Aquilo não é um Um estilo normal Você pensa Pô que porra é essa Que esse cara tava tocando É No underground Começou a ser mais bem aceito Tá bom Que já tava Tendo movimento pra isso E ele Ele aproveitou Totalmente essa época A gente tinha muita influência Do punk né E o punk Ele sempre permeou O underground ali Dessas influências musicais Então Ele tinha um terreno Pra dar certo A banda dele né Tinha um terreno Pra dar certo Exatamente Ele explorou isso Posteriormente Ele foi ter o reconhecimento Tá bom O primeiro álbum dele Não teve tanta venda Obviamente Como todo primeiro álbum Todo primeiro EP De qualquer banda Não sai vendendo Milhões de títulos Póperas né É impossível Você ter uma banda Que faz isso Mas o segundo álbum dele Que foi o Nevermind Cara Esse estourou E nessa hora É bom a gente lembrar Um pouco O ano Em que o Nevermind Foi feito Ele entrou num período Político Muito forte também E ele entrou Num político Desculpa Num período Onde Uma grande Como é que eu posso dizer Uma grande massa Mais adolescente Igual a gente Távamos começando Ao ensino médio Enfim A gente ia se identificar Muito bem Com o que ele falou Na letra dele Os punks O pessoal que curtia punk Da década de 80 pra cá Estava virando Os tiozão Eles já estavam Ficando mais velhos Então Alguma coisa nova Ia surgir A gente surgiu Junto com essa geração Então Esse álbum Ele é muito legal Porque pra mim Pelo menos Significa A A A linha divisória De uma geração Pra outra A nossa geração Pegou dela Depois dela E Um outro detalhe Nessa época Década de 90 Foi o auge Da MTV Cara A MTV Deu um salto Pra esses caras Então a música De vez ficou Completamente conhecida As músicas Ficaram completamente conhecidas Perdão pela fala aqui Justamente por causa Que a MTV Mostrava alguns clipes dele A MTV Ela Proporcionou Um boom De muitas bandas Nessa Nos anos 90 Né cara Nirvana Guns N' Roses Essas bandas Red Hot Então tinha muitas bandas Que tinham clipes Né véi Passavam lá E ajudavam muito A divulgação dele Nossa E no caso dele Ajudou pra caramba E ele conseguiu Vender muito Desse álbum Eu tenho pra mim Que o primeiro álbum Que você comprou Foi o Nevermind Você até comentou É Se eu não me engano Dele É O primeiro álbum Embora eu ouvi Foi o Bleach O Nevermind Pra mim Foram dois álbuns Diferentes Ele Extracolou O melhor do estilo dele É isso que eu quero dizer Sabe Ele pegou Aquela coisa Que ele tem muito Da gravação natural Aquela gravação Mais seca Mas ele também Trouxe Muito Da técnica De um estúdio Também Bem trabalhado Sabe Lembrando Ele não colocou efeito É diferente Sabe Hoje a música de hoje em dia Eu acho que é uma bosta Por causa disso Os caras enfiam Um monte de efeito Na música Fica uma bosta Pra você gravar Num estúdio E depois você colocar Ela ao vivo É uma outra música Completamente diferente Só é frustrante Ele não Ele conseguiu manter Uma clareza O álbum Esse álbum Nevermind Ele é mais limpo Musicalmente falando E cara Quem nunca se identificou Com pelo menos Uma música dele Por exemplo Como As You Are Todo mundo Que eu conheço Que eu conheci Na minha adolescência Todo mundo que eu conheço Conhece essa música Todo mundo conhece Todo mundo conhece Todo mundo conhece Aquele Aquele riff Dela inicial Sim Tanto que Quando Na minha época Na escola Eu estava começando A tocar violão Aí o pessoal Falava Vamos tocar Nirvana Aí os caras Colocavam aquele Primeiro riff O Nirvana Pra eles Era só aquele riff É só isso É só o riff Do Come As You Are E uma coisa interessante Tá bom Que Lembra que eu falei Lá atrás Que por exemplo Ele praticava bullying Depois ele veio A sofrer bullying Por causa do amigo dele Homossexual Assim Obviamente ele sofria bullying Não vou falar Que isso Eu espero que isso Não aconteça Hoje em dia Tá bom Eu espero que aconteça Menos na realidade Naquela época Era normal Uma pessoa ser caçoada Por causa da opção Sexual dela Cara Essa música Come As You Are Ela basicamente É uma música Que reflete Um pouco disso Desse ambiente Na escola Tá bom Ela reflete Na verdade A pluralidade E o que que isso fez O que que isso provocou Nessa geração inteira Conscientização Cara Você tem ideia Do que uma banda de rock Conseguir conscientizar o pessoal Uma banda de grande Na verdade Que saiu do punk Ter letras que conscientizam Ele sempre tentou fazer isso Ou ele tentou Conscientizar Ou ele passou bastante Dos sentimentos Que ele tinha Nas músicas O Nirvana Pra mim Ele tá entre As minhas bandas favoritas E o Nevermind É um dos meus Óbios favoritos O Nirvana Ele tem uma Uma particularidade Cara Que você pode pegar Por exemplo O Nevermind O Inútero Que eu tenho Os discos O Bleach Eu não tenho E eu acho que Eu nunca ouvi ele Todo Eu só ouvi algumas músicas Separadamente Mas o Nevermind O Inútero Por exemplo Cara Você pode ouvir O CD inteiro O CD inteiro Você não precisa impular Nenhuma música Que você vai gostar São dois álbuns Excepcionais Excepcionais O Nevermind É uma obra de arte É uma obra de arte Pela Vamos dizer assim Tipo A variação musical Que ele coloca ali Você tem Os melhores Selecting Spirit Que tem aquela Aquela letra mais agressiva Aí você passa Você passa Por In Bloom Que é uma letra mais amenas Come As War Que é uma parada mais É Mais dramática Alguma coisa assim Aí você tem Você tem Poly Que é uma parada mais Mais leve Então tipo assim Você tem Muitos aspectos Da música No mesmo álbum Isso eu acho Muito foda Muito foda E o E o Inútero Cara O Tipo assim Ele Abraça muito Essa Essa parte dele De Essa depressão dele Eu acho que Pesa muito nisso Mas Não deixa de ser Um álbum Outro álbum Excepcional Também Que ele tem Todos esses Altos e baixos Ali Todas essas Variações Musicais Que ele consegue Colocar ali Mas Mantendo É É Mantendo aquela linha Do Nirvana Você sabe Que aquilo ali É o Nirvana Mesmo Você tendo Uma música Como Hot Shed Box Ou Rape Me E Dumbi Entendeu Penel Royalty Você vê que é uma música Bem Diferente deles Assim Bem mais calma Então É É o outro álbum Que é excepcional Também O Nirvana É É até É até complicado A gente falar Porque Igual eu falei Pra mim É uma Minhas bandas favoritas Sei lá Ela tá no top 3 Ali Minhas bandas favoritas Por causa Do Nevermind Eles estouraram Nas paradas Musicais Foi um Baita sucesso Teve Mais de 30 milhões De cópias vendidas E isso Eu acho Que foi muito prejudicial Pro Kurt Coben Esse boom Do Nirvana Tornou ele muito famoso É que Aparentemente Não era O A meta dele A meta dele Era fazer a música dele E acabou que Com isso Cara Ele Além da De alguns problemas De saúde Que ele tinha Ele caiu No mundo das drogas Então Isso Afetou demais Tanto a banda Quanto Ele Pessoalmente Ele Sofria De depressão Então E acaba Que ele Tinha um histórico Pessoal De familiar Ou amigos De pessoas Que cometeram suicídios Então Com o passar do tempo A sua depressão Foi aumentando Teve show Aqui no Brasil Que ele tava Tão Drogado Que ele não conseguiu Nem terminar o show Foi vergonhoso Saiu Arrastando No meio do show E isso Tava afetando Demais Ele Tentou ser internado Só que Depois Do dia seguinte Ele já Pegou Já fugiu Da clínica Isso foi Em 94 Em março De 94 E foi Assim Logo Depois Duas semanas Depois Ele Foi Encontrado Em sua casa Lá Morto Tinha acabado De cometer O suicídio Mas cara Esse negócio É muito pesado E como ele tinha Um acesso fácil Como você falou Um acesso fácil A drogas E ele já tinha Esse histórico Depressivo Esse contato De ocasiões Que pessoas Próximas a ele Cometeram suicídio Então Em 94 Em 8 de abril De 94 Ele é encontrado Morto Só que a data Dele De morte De acordo Com as autoridades Foi dia 5 de abril A data Que esse podcast Está indo ao ar Por isso Que a gente Resolveu gravar Que coincidentemente Era o dia De eu publicar Um podcast E eu estava Apesar de tudo Essa pauta Que o D2 Tinha sugerido Já tinha um tempo Já E eu analisando Aqui as nossas Listas de pautas Eu vi ela E quando eu fui ver As datas de publicação Do podcast Eu vi que ia cair No mesmo dia No mesmo dia Em que o Kurt Cobb faleceu Então A gente Meio que Teve essa Coincidência Para publicar Numa data Importante Para quem curte a banda Para quem Curte o Kurt Cobb No que ele Criou ali A música E ajudou bastante No cenário musical Então tipo assim O cara Sem sombras De dúvida Ele É um ícone Até hoje De Musical Do movimento grunge Do rock Então Tipo Não tem o que O que negar Do cara Em termos Artísticos Talvez você possa É Não concluir Acordar O modo de vida Que ele levou Com drogas E etc Mas Você não conhece O background do cara Você não sabe O que o cara Passou na vida Entendeu Então É Eu não Eu não julgo O cara Né Assim Na verdade Eu julgo Dependendo da situação Tá Você Você É tipo Aquele juiz Que vai Dependendo do jeito Ali você liga Tipo um botão On off De julgamento Não É porque É o 880 Não é o 880 Entendeu Tipo assim Igual O Cutco Não tem detalhes Da vida dele Mas eu acredito Que o cara Nunca precisou De roubar Pra comprar uma droga Não precisou De matar ninguém Pra comprar uma droga Entendeu O cara usava O próprio dinheiro Pra se fuder Beleza Entendeu Eu tô falando Eu tô falando Eu tô falando Que o julgo No julgo Depende da situação Na verdade Porque o cara Se o cara Tem um vício De ele E ele não É Não atrapalha A vida alheia Entendeu Ele tá na dele Usa a droga lá Vai se fode Pra lá Com a droga Entendeu Mas a partir do momento Que o cara Pra sustentar o vício Ele comete Outros crimes É Isso Drogas Você pode listar Também Cerveja Cigarro Qualquer coisa Que é viciante Entendeu A partir do momento Que você Comete crimes Pra sustentar o vício Pra mim Já muda De cenário Entendeu Então E acabou Que o Nirvana Ele ganhou Vários prêmios Os álbuns Deles também Prêmios Póstumos Inclusive Porque depois Que o Kurt Cobain Morreu A banda Encerrou Em 2004 O Nirvana Entrou pro Roda Fama Musical No Reino Unido Ele Já Entrou Em colocações Bem legais Lá na revista Hallstones E tal Aí a curiosidade É a seguinte Nessa música No One Knows É Você já deve ter ouvido Ela, tá bom Do Queens of the Stone Age É uma música Muito conhecida Por que que essa banda Por que que essa música Foi muito conhecida Porque o David Grove Tava tocando A bateria dela Além da música Ser muito boa Tá bom Mas o jeito Que ele tocou A bateria Nessa música Sabe qual música Que pareceu O estilo dele Na verdade É claro Que não é a mesma Linha melódica Mas o estilo dele E a forma Que ele bateu A bateria Pareceu Do primeiro álbum Dele Uma música Chamada Sift Inclusive Uma das minhas Preferidas É Aquela parte O vocalista Ele faz O refrão dele E o cara Começa A sapecar Na bateria Você já percebeu Que ele sapeca Esse trecho que o D2 Tá falando É exatamente O mesmo A mesma linha A mesma Aparentesco Na verdade Com a música Sifting Que é uma das primeiras Músicas Que o Nirvana Fez Que eu tô colocando Que é agora Que pra vocês Fazer a comparação E... Eu... E assim, essa música ficou extremamente famosa E é legal que você percebe que todos os comentários dela Você entra no YouTube dessa música Todo comentário é Pô, aquele não é o baterista do Nirvana tocando? Depois da separação dos integrantes da banda Após a morte do Kurtz David Grohl, ele fundou anos depois, se eu não me engano O Foo Fighters Que eu também acho que é uma banda muito boa Ele fazia o back vocal no Nirvana Apesar de ser baterista, ele fazia o back vocal, incrívelmente É um dos poucos bateristas que faziam isso No Foo Fighters, ele é vocalista e guitarrista Só que você vê o cara tocando bateria O cara é muito instrumentista, né, velho? Então, o cara é incrível também O Elvis, agora eu tô falando Tecnicamente falando, cara Até na demo dele, na fita demo dele Você vê que os caras tinham uma sensibilidade Uma técnica instrumental muito alta E isso, inclusive, a gente tá exaltando tanto assim Falando do cara Porque o cara é foda mesmo, tá bom? O Kurtz foi foda Foi uma puta ideia Cara, o cara foi o groundbreaking do mundo grunge Muitas bandas que vieram aí Bandas ótimas, inclusive Vieram depois dele Pearl Jam, Soundgarden Alice in Chains Quem nunca ouviu Alice in Chains? Depois que a morena deixou Você com o coração partir E Stone Temple Pilots também, né? Nós Stone Temple Pilots Então, a gente tem muita banda foda Que inclusive, também, a MTV ajudou demais, né? Saudações aí A nossa MTV A nossa MTV Falecida MTV Do João Gordo Grande João Gordo Traiu o movimento Basicamente, eles tiveram três álbuns de originais, né? Que é o Bleach, Nevermind e o Inútero Só que além disso Ele teve o MTV Unplugged Que pra mim É o melhor show acústico Que a MTV já fez E talvez seja pra mim Na minha opinião É o melhor show acústico Todos os tempos Apesar que é uma curiosidade, né? Você já percebeu que esse MTV Unplugged Parecia... Ele colocou flores ao redor Parecia um velório, né? Quando eles foram montar o cenário Ele pediu pra que as flores Todo o layout, né? Do estúdio que eles iam fazer O show do acústico Foi meio que um tom fúnebre Inclusive as flores que ele pediu Pra colocar, pra enfeitar o palco, etc Isso foi um pouco tempo Poucos meses antes do suicídio dele Pouco mesmo, sei lá Dois, três meses antes O acústico foi lançado depois da sua morte Que foi bem perto, assim, né? Foi bem perto, assim Tipo assim E esse MTV Unplugged dele É incrível Talvez vocês consigam Achar esse show no YouTube Pra torrent, pra baixar Se eu achar o show no YouTube Eu posto aqui o link aqui no post Incrível, incrível O que o cara Igual o D2 falou A voz dele Continua incrível Cantando ao vivo Sinceramente, cara Esse MTV Unplugged Me dá uma tristeza De quando eu vejo ele Porque a gente sabe No que aconteceu depois, né? Toda essa carga Até emocional, tá? Por assim dizer Eu vou mentir pra você, não Que já me deixou bem pra baixo Bem assim A gente fica brincando aqui E tal Mas, né? A depressão, cara Ela é muito séria E isso eu quero até deixar Eu quero deixar claro Tá bom, cara? Se você que tá ouvindo esse podcast Você sente que Você tá pra baixo Você tem algum problema de depressão Use drogas Ah, não Tá, beleza É Qual é, mano? Cara, saiba que Você não vai estar Você não está sozinho Tá bom? Você tem Aonde recorrer E a quem recorrer Tá bom? A gente tem Ligações Número de emergência Depois se puder Até colocar No post Tem uns números Que são pra isso Pra atendimento Porque, assim Você pode ser foda Igual o Kurt Cobain foi O Kurt Cobain foi foda, cara A gente tá falando de um cara Que foi groundbreaking Hoje Hoje é raro você ver um artista desse jeito Surgir assim Que é praticamente impossível Dá pra contar nos dedos As pessoas que fazem isso Esse cara foi ground break total Ele teve uma sensibilidade artística enorme Ele mostrou Cara, pouca gente conseguiu fazer o que ele fez O álbum Never Bind Todo mundo tem uma música que se identifica Todo mundo tem uma música que se identificou Esse cara conseguiu fazer isso Ele conseguiu transmitir algo que ele sentia Tomou tanta clareza Que a gente se identificou no que ele sentia E isso é importante a gente ressaltar Que apesar dele ser tão foda Ele também era humano Ele também tinha problemas pessoais E também tinha problemas psicológicos Depressão é coisa séria Se você acredita ter algum sintoma Algo que pareça Ninguém vai achar que é frescura Vai lá, busca ajuda Não tem problema nenhum O que você não pode é Enfrentar isso sozinho Porque sozinho é foda Porque o erro do Kurt Cobain Foi tentar enfrentar esses problemas sozinho Eu vou perguntar uma coisa pra você Elvis Me fala Qual foram as melhores músicas da banda Cara, eu vou ser meio clichê aqui Mas pra mim A gente falou que a MTV teve um peso muito forte Na divulgação do Nirvana E uma das músicas que eu mais gosto É a Smell's Selecting Spirit Ela já foi até considerada um hino do rock E eu concordo com isso Porque ela mostra muito a essência ali do rock Não somente o grunge, né? Do rock em si O Nirvana Porque você fala que a Smell's Selecting Spirit é um hino do rock Mas não é uma banda qualquer que fez essa música É o Nirvana Ah, inclusive tem um vídeo, tio Onde mais de 1.200 músicos Na verdade, 1.200 músicos Estoram, velho, essa música Ela pra mim Ela é incrível Ela é incrível Uma outra música também Outra música que eu gosto muito É o Hatchet Box Apesar que quando era mais novo Eu tinha medo de ver o clipe Eu acho que ele é muito sininho Mas é uma música incrível também Incrível Que é lá do Inútero Que é um álbum muito bom E uma outra que foi liberada Anos depois da morte dele Que é a You Know You Right Eu acho essa letra muito legal também E ela é bastante significativa Pelo momento que ele estava passando, né? Porque é que a... Ele tinha muita briga com a mulher dele A Courtney Love Então... É uma letra bem significativa Pra aquele momento que ele estava passando Eu acredito Eu acredito que ele tem Músicas, gravações Que não foram divulgadas Inclusive isso é uma briga antiga Justicial Entre os membros do Nirvana Que sobraram Contra a Courtney Love Que não libera E não deixa ninguém Ter o acesso a... A... Essas músicas, né? Que ele tem E você, D2 Quais músicas aí Que você mais curte aí? Cara É... Na ordem que eu conheci, tá? About a Girl Do álbum Bleach E... A Sifting Da Bleach About a Girl Foi a primeira música Do Nirvana Que eu ouvi de fato, tá bom? Foi a primeira música Que chegou É... Que eu tive contato E... E... Como eu te dizendo Que música bacana Que estilo Totalmente diferente Do que eu estava acostumado Até então É só pra você ter uma ideia O que eu estava acostumado Era... O mais leve É o Ozzy Quando fui pro Nirvana Realmente foi um... Uma coisa muito Que me impactou muito A Sifting Essa música Eu adoro É... O... O... O fundo A bateria O jeito que ela é tocada Porque o cara O David Grohl Apresenta uma técnica Muito grande Nessa... Nessa... Nessa música E foi uma das primeiras músicas Em que eu vi o Kurt Cobain Apresentar a potência Da voz dele Que até então, né? Você vê o Bleach Até chegar nesse ponto Ele era mais... Tem muita música Que é mais balada Quando chega nessa E ele começa a fazer Aquele... Aquele grito característico Que ele faz Ele... É... Ele demonstra A que veio a voz dele Ele demonstra O que que é o grunge Essa música pra mim É do cara Apesar que também O... Tem outras músicas Que... Que eu... Que eu gosto mais Nesse álcool Que é essa Mas essa foi o momento Que me... Que me chamou Atenção Essa foi que me marcou É... Fora essas Aí eu vou gostar Mais do clichê mesmo também Smells Like Teen Spirit É... Rape Me Eu gosto muito Dessa... Dessa música Rape Me Tem uma... Tem uma parada engraçada Que... O Nirvana Foi convidado Pra... Apresentar no... Video Music Award Da MTV Americana É... E a única coisa Que o pessoal Falou pra eles Não fazerem É tocar Rape Me É... É porque a língua dela É pesadona Então tipo assim Que que eles fizeram O riff inicial dela É bem característico Da... Da música Aí eles começaram A tocar o riff O riff ali Inicial ali Da música ali E tal Os caras começaram A ficar louco Eles vão tocar Eles vão tocar Aí acabou que Eles foram E... Mudaram de música Né? Só pra dar uma zoada Nos caras Eu acho que Eu acho que tem a gravação disso Eu acho que eu já vi isso Em algum lugar Se eu achar Eu vou colocar aqui no post Também Que é muito legal Isso Vou ver se eu sei Se você encontrar Coloca Que você é doido Os caras quase cortando A câmera Finalizando aqui galera A gente tentou aí Falar um pouquinho Da... Que a gente sabe assim né Da vida do Kurt Cobain E do Nirvana Das músicas e tal Pra gente lembrar do cara né Porque Kurt Cobain É o cara E realmente é Apesar de toda Toda a vida conturbada Que ele teve Todos esses problemas Depressivos Com drogas E etc O cara era foda O cara tinha uma mente Brilhante E talvez a genialidade dele Tenha vindo Por causa todo Desse background Que ele teve Talvez se ele não fosse Tão depressivo Ou não tivesse utilizado Essa tonelada De drogas Ele não entregaria O que ele entregou Sei lá né Tem muitos artistas Que são fodas São geniais Que sempre tem Aquele problema Psicológico Familiar Com drogas Sei lá Alguma coisa Um background ali Que ele Que compõe A personalidade dele né Da obra que ele faz né Não só na música Em outros tipos de artes também É o que a gente falou Do cara aqui Então é um artista aí Que ele Tá pra Tá nas gerações futuras Hoje A gente tá falando aqui Hoje dele aqui É 94 Quando ele morreu Eu tinha 8 anos de idade Então tipo assim Ainda não entendi O que que era Música Direito É E talvez outras gerações futuras Vão curtir também Então o legado Que o cara deixou É gigante E o que a gente Tenta fazer aqui É somente Uma singela homenagem A que o que Esse cara foi Em vida O cara Realmente O Kurt Coben É o cara Bom amigos Esse foi um podcast É Homenagem Vamos dizer assim né Pela data Propícia Sobre A gente falou um pouco aqui Sobre o Kurt Coben A gente não falou tudo e tal Bom Se vocês tem alguma música Que vocês curtem dele Comentem No post Que a gente vai dar uma olhadinha Vai deixar Eu vou Vou liberar os comentários Eu tinha deixado Os comentários bloqueados Ateriormente É porque Eu não tinha Colocado um Um programinha lá Pra barrar Spam Mas agora eu já tenho Eu coloquei lá Então já dá pra deixar Os comentários livres Então Quem quiser comentar Fiquem à vontade D2 Redes sociais Por favor Twitter.com Barrasneira grátis Facebook.com Barrasneira grátis E se quiserem entrar em contato Com a gente Para feedback Ou sugestão de novos temas Contato Arroba Asneira grátis .com.br O meu Twitter E o Twitter do D2 Vamos estar no post Lembrando também Que o Asneira Pod Está em todos os agregadores De podcasts No Android No iOS No Spotify E a gente tem uma novidade Que a gente está no Deezer também Eu consegui Depois de batalhar Aí quase Seis meses Brigando com o Deezer Eu consegui Incluir o Asneira Pod Lá no Deezer Então Para quem usa o Deezer Só procurar por Asneira Pod Você vai poder curtir O nosso podcast Lá também Então Beleza então Tá bom Fechou Acabou 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 Obrigado E2 Obrigado Valeu galera E até a próxima Eu já tive Experiência De passar com os pais Separados Quando você é criança Não é muito fácil Você ver os seus pais Separando É uma mudança É porque na verdade A maior dificuldade É se adaptar àquilo Mas no seu caso Foram os pais adotivos Porque você foi encontrado Na lixeira É Ô velho Pô Não conta isso aí Agora só pode você me falar Pô Vai falar para os outros Que o cachorro aí Que me abandona O cachorro te achou Já com cachimbinho na boca Já É eu fui criar Turulobo Vamos virar lata mesmo Primeiro caso Que um cachorro Adota o lobo O cachorro te achou O cachorro te achou O cachorro te achou I'm so stupid I'm so stupid And contagious You and I know Entertain us I'm a liar I'm a liar I'm a liar I'll be here I'm an liar I'm an liar I'm an liar Eu não sei, eu não sei